Intake, componente responsável por captar, filtrar e conduzir o ar que está sendo admitido pelo motor. É aqui que começam os cavalos do seu motor. Então nesse vídeo a gente vai fazer uma análise um pouco genérica, mais geral, do que é um intake e da relação que existe entre a forma desses componentes, a função desses componentes e do desempenho desses componentes. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreva agora, já ativa as notificações e não esquece de deixar a curtida para ajudar com o crescimento desse canal. Vem com a gente! Ok, mas antes de começar esse vídeo, a gente tem que discutir aqui rapidamente dois conceitos, forma e função. Quando você está projetando um objeto, você sempre tem que levar em conta esses dois fatores. Isso é algo muito discutido em engenharia, em design industrial e até na moda. Existe um equilíbrio que você tem que respeitar entre esses dois fatores. Se você pensar, por exemplo, só na forma desse objeto e excluir a função dele, você provavelmente vai acabar com algo que é inútil ou bizarro. E o oposto também serve para a função. Se você desenhar um objeto só pensando na sua função e não levar em conta a sua forma, provavelmente você vai acabar com um objeto que é opaco, feio e ordinário. Então existe uma relação entre forma e função. Guarda isso! Ok, vamos voltar para o assunto do intake então. Então aqui eu estou com um Mini Cooper, um carro que passa bastante aqui na Vanguard, e eu vou utilizar o Mini Cooper como exemplo para explicar o que é intake e para que ele serve. Lembrando que há diferenças entre intakes de diferentes carros e diferentes motores e o Mini vai servir apenas de exemplo aqui. Tudo que a gente vê aqui, geralmente a gente também vê em outros carros com formas diferentes, mas funções muito parecidas. Beleza? Então quando você compra um Mini Cooper lá na fábrica, você ganha junto do Mini Cooper um intake. A fábrica te dá um intake, que no caso do Mini Cooper é esse cara aqui. Ele começa com essa peça de plástico, certo? Que está aqui. Depois ela tem essa caixa com essas aletas aqui. E aqui a gente tem um componente eletrônico, que é um sensor. O nome desse sensor é o sensor que mede o fluxo de ar. Guarda esse nome. Então o intake que a Mini Cooper oferece para você no Mini original, foi projetado com algumas funções em mente. Eu vou desmembrar elas aqui. A primeira função, que é exercida por essa peça aqui, é a função de captação. Lembrando que o intake é a entrada de ar do motor, então você tem uma peça que é responsável por captar esse ar. E aqui a peça está localizada na frente do motor, é essa daqui, certo? E a gente percebe a entrada de ar que é feita aqui na parte frontal da grade do motor. Ela tem uma conexão direta com o ar que está presente aqui na frente do motor. Pensa numa coisa, quando você está a 100 km por hora e você põe o braço para fora da janela, você sente uma pressão muito grande. O ar empurra a sua mão para trás. É uma pressão muito grande. Então o intake aproveita essa pressão que existe aqui na frente do carro e junto disso ele aproveita o ar que está presente na parte exterior do carro. Aqui como o motor a combustão produz calor, e você tem o capô fechado aqui, você geralmente tem uma massa de ar muito quente localizada aqui dentro do motor. Essa temperatura maior do ar que está aqui presente no motor abaixa a densidade desse ar e acaba fazendo com que o motor no final produza menos potência. Então é melhor você admitir um ar mais frio que está presente fora do carro. Então eles projetaram essa peça, que liga a parte frontal do carro, o ar que está entrando aqui pelas grelhas, ele passa por aqui e aí ele entra na segunda peça do intake, que é a caixa de ar. Duas funções. A primeira, acomodar o filtro de ar. Aqui a função do filtro é reter partículas, insetos e outros componentes para eles não entrarem dentro do motor e estragar o motor. E a segunda, que pouca gente sabe, na maioria dos carros turbo principalmente, ela tem uma função acústica de abafar alguns sons que são produzidos naturalmente pelo motor, como por exemplo o som de indução, o som do ar sendo sugado pelo motor. E em alguns carros, em carros turbos, também aquele barulho do espirro da válvula de quando você solta o pedal do acelerador. Essas caixas, na maioria dos carros turbo que são fabricadas hoje, também abafam esses dois barulhos. E mais duas funções para a qual esse intake foi projetado. Primeiro, reduzir o custo de fabricação. Geralmente são peças feitas de plástico moldado ou injetados, que é uma matéria-prima barata e de fácil modelagem. E a segunda coisa é reduzir o custo de manutenção. Estou falando aqui especificamente dos filtros, que geralmente são feitos de um material de celulose ou de uma fibra de papel. E geralmente também são projetados, são fabricados em formatos de cortes retos. É mais fácil você fabricar esse filtro nesse formato com cortes retos do que você trabalhar com cortes arredondados. Então, são essas três funções que o intake da MINI foi projetado para cumprir. Captar um ar mais frio na parte externa do carro, abrigar o filtro de ar, que tem que ser barato na hora da manutenção, e também o intake ser barato para ser fabricado. Isso vai refletir diretamente no preço que você paga lá no carro original. Agora, pensa uma coisa. Eu em nenhum momento falei que a prioridade da MINI era aumentar ao máximo o desempenho ou a eficiência do motor com o intake. O intake tem essa função de conduzir o ar, admitir, filtrar e conduzir o ar, mas ele não foi projetado, no caso do MINI, para sua máxima eficiência. As formas desses componentes não foram projetados visando o máximo desempenho ou a maior eficiência possível. Vamos pensar, por exemplo, no material que é feito o filtro de ar. Existem, isso aqui é feito de celulose, mas existem hoje materiais que são muito mais eficientes em termos de filtragem e que não impõem uma restrição ao fluxo de ar. Então, se a gente mudar o material desse filtro, o intake original vai ter uma eficiência melhor. Uma outra coisa também é se a gente pensar na forma do intake. Esses formatos retos e todas essas aletas que a gente encontra aqui dentro da própria caixa do filtro, perceba essas aletas. Se você imaginar o fluido como se fosse um rio, essas aletas impõem restrições e geram turbulências. Então, se você pensar na aerodinâmica desse formato, tanto os cortes retos como todas essas aletas, a gente não tem uma forma aerodinâmica perfeita aqui na entrada de ar do motor. Perceba que aqui a gente tem algo mais parecido com uma forma um pouco mais arredondada, mais orgânica. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui ao decorrer do vídeo, mas perceba que todos esses formatos, eles são ineficientes pensando apenas na aerodinâmica, no fluxo de ar que está entrando aqui dentro do motor. Eles impõem restrições, geram turbulências e diminuem a velocidade do ar que está sendo admitido pelo motor. E isso tem uma influência direta na eficiência e na potência que o motor produz. E se você acompanha esse canal, provavelmente você está preocupado com a potência e a eficiência do seu motor. Você sempre quer ter a sua faca afiada com o fio perfeito, certo? E aí você olha para esse intake, você vê diversos formatos e materiais que poderiam ser melhorados em relação ao original. E a primeira coisa que você faz é entrar no Google e pesquisar sobre intakes de performance para o seu carro, no caso aqui o Mini Cooper. E a primeira coisa que você provavelmente vai achar está relacionada com o material do que o filtro é feito. Então você, melhorando esse material, e você encontra várias opções com materiais mais eficientes, você aumenta o fluxo de ar que é admitido pelo motor. Como por exemplo, esse daqui, um filtro de ar KN, cujo material de algodão junto com um óleo, vai impor uma restrição menor ao fluxo de ar, mas ainda assim vai reter as partículas. Isto é mais eficiente do que isso. Ok, mas a maior restrição que a gente encontra, a maioria dos sistemas de intakes, não está no material, mas sim no formato dessas peças que nem eu acabei de explicar. E geralmente, a segunda opção que você tem que é mais eficiente, que é apenas mudar o material do intake, é mudar o formato. E você acaba encontrando muitas dessas soluções hoje no mercado. Aqui a gente tem uma solução que mudou a caixa original, e ainda mantém o sistema de captação, que conduz aquele ar frio aqui de fora. E aqui você tem uma caixa semi-aberta, ela ainda vai continuar captando um pouco de ar quente, então nesse sentido ela é pior do que o sistema original, pensando apenas na temperatura do ar que está sendo admitido. Só que aqui dentro você tem um aumento da área com a instalação desse filtro cônico. Isso é uma solução muito comum no mercado, e a ideia é que com o formato cônico, você nesse mesmo volume, você aumente a área que você tem disponível de filtro. Se eu somar essa área com essa área interna, a gente vai ter uma área maior que a original, do filtro original, e aí com isso a gente busca ter uma restrição menor. Mas ainda assim as diferenças são pequenas, porque não é uma questão de área, e sim de condução e de fluxo de ar para dentro do motor. O filtro cônico não tem o melhor formato para conduzir esse ar. E aqui só um detalhe, a gente também tem um outro tipo de material, que aqui no caso seria, esse filtro cônico que está na minha mão, é um filtro de algodão, que nem esse daqui, também com um lubrificante. E aqui a gente tem uma opção um pouco menos convencional, que é esse filtro feito de espuma, certo? Há pouca diferença de ganho nessa diferença de material. Não é aqui que você vai ganhar mais performance. Então recapitulando, a gente tem o filtro original, ruim. A gente tem o filtro original melhorado, com um material diferente de algodão, menos ruim. Nós temos o filtro cônico, com o mesmo material de algodão, mas com uma área maior devido a esse formato cônico. Bom, mas isso daqui ainda está longe do perfeito, se você pensar exclusivamente em fluxo de ar. A gente tem que fazer uma mudança drástica na forma de que o ar é conduzido dentro do sistema de intake. Existe um intake que possui uma forma muito mais eficiente se você pensar nessa função de conduzir o ar para dentro do motor. Vamos dar uma olhada, então, nesse sistema. Bom, então aqui eu tenho um sistema e-venture, que foi projetado para o Mini Cooper. E esse sistema foi projetado para ser o mais eficiente possível, pensando único e exclusivamente na função principal do intake, que é admitir ar frio do motor. Esse sistema também possui as mesmas partes que o sistema original, mas elas foram aprimoradas pensando unisclusivamente em fluxo. Primeiro eu tenho aquele captador de ar frontal. A gente percebe primeiro que esse captador é muito mais espesso que o original. A gente ainda tem aquelas funções de grelhas que captam ar na parte frontal do carro. A gente tem duas janelas novas aqui, já vou falar um pouquinho sobre essas janelas. E aqui a gente percebe já esse formato muito mais arredondado para evitar ao máximo a turbulência do ar que está sendo sugado pelo motor. Esse captador também é ligado a uma caixa do filtro de ar, que é essa daqui. Aqui dentro nós temos esse filtro de ar aqui. E aqui a gente já percebe uma diferença brutal no formato desses componentes. E aqui há um estudo extenso feito em computador com simulações onde calcula o comportamento do ar como se fosse um rio sendo admitido pelo motor para aumentar ao máximo essa eficiência de admissão, a velocidade final que o ar se apresenta aqui na saída do filtro. Esse formato que nós temos aqui, ele é um formato muito comum em engenharia. Tudo que está trabalhando com fluxo de gases ou fluidos, a gente percebe muitas vezes esse formato na própria indústria automotiva, por exemplo, nos motores aspirados, a gente tem o que o pessoal chama de cornetas na parte de admissão dos motores aspirados. Eles têm esse formato orgânico com o diâmetro sendo reduzido gradativamente. Nós temos nos carburadores, o formato do componente que suga a gasolina dentro da Cuba também possui esse formato. Se a gente pensar, por exemplo, em hidráulica, esse formato também aparece em muitos componentes que controlam ou medem fluxo de fluidos dentro desses sistemas hidráulicos. Se a gente pensar, por exemplo, nos foguetes da NASA, o foguete F1 lá do Saturno 5, esses motores possuem esse formato. Se a gente pensar também na turbina do avião, que é um componente que é feito para captar da forma mais eficiente possível o ar para ser queimado dentro dos combustores. A turbina do avião possui esse formato aqui, certo? Então não é à toa que a aeronáutica utiliza desse formato para fazer a captação de ar de uma turbina de avião. Se a gente pensar, por exemplo, num jet ski, a gente tem um componente muito parecido ali na saída do jato que sai do jet ski, que proporciona o jet ski e faz o controle também de direção. Esse componente também tem um formato muito parecido com esse. No jet ski, por exemplo, isso aqui chama Venturi e é o que dá o nome para esse componente que no caso aqui está trabalhando com fluxo de ar de admissão. Eu não vou entrar em detalhes aqui de engenharia para deixar esse vídeo o mais simples possível. O que você precisa perceber é que esse é o formato mais ideal que você tem para conduzir um fluido dentro de um tubo na maior velocidade possível. Ok? Então, resumidamente, existe na verdade três cornetas ou três reduções graduais de diâmetro no sistema da Venturi. Nós temos esse inicial, então a gente percebe esse diâmetro que vai ser reduzido, então a gente percebe uma forma muito mais orgânica aqui nessa redução. Depois nós temos esse outro cone aqui, onde o ar vai ser direcionado, certo? Para fazer a volta por esse componente interno aqui que segura, faz a forma do filtro. Depois a gente tem na parte traseira desse mesmo filtro que a gente acabou de ver, nós temos de novo o mesmo formato com redução de diâmetro progressiva. E por último, nós temos a caixa de ar do filtro, também trabalhando no mesmo formato. Tudo isso foi projetado em computador, em CFDs ou computadores, estudos dinâmicos de fluxo computadorizado, para que esse sistema admita a maior quantidade de ar possível na maior velocidade possível. Ok, vamos voltar um pouquinho. Lembra desses buracos aqui? Vamos dar uma olhada, porque isso aqui é só o sistema parcial da Eventory. Vamos dar uma olhada no que a Mini Cooper entrega originalmente nesses modelos S. Você já deve ter visto isso aqui no capô do Mini. Essa peça daqui, ela foi projetada pensando apenas no seu formato. Ela não possui nenhuma função específica, porque se a gente vê aqui, esses dutos são fechados. Isso daqui é apenas um aplique estético e inútil. Lembra o que eu falei lá no início do vídeo, forma e função. É só forma, é inútil. Não tem função nenhuma. Não existe nenhuma comunicação, nenhuma passagem de ar aqui. Certo? Bom, se a gente perceber, nessa região aqui, existem dois recortes do capô, que são fechados, certo? E a Eventory, ela aproveita esse recorte original do capô e ela projetou um duto de carbono funcional, que além de bonito, além de ter uma forma, ele também é funcional. Vamos dar uma olhada nele. É esse daqui. Então eles projetaram essa peça, feita 100% de fibra de carbono, que aproveita aquela entrada de ar, falsa do Mini Cooper Chassis F, e transforma ela numa entrada de ar funcional. Ela acompanha o fechamento do capô e ela entra aqui. Isso vai fazer, isso vai direcionar um fluxo muito maior de ar, para ser admitido pelo motor. Pensa naquele exemplo que eu dei de você abrir a janela do carro a 100 km por hora e botar a mão para fora. É essa pressão de ar que vai ser direcionada para a parte de captação de ar do motor. Então aqui a gente vê que há um sistema que foi projetado para ser, pensando apenas em função, o mais eficiente possível. E se a gente pensar também no formato desses componentes, são formas muito mais orgânicas, muito mais bonitas. E lembrando que a gente tem no lado de fora do carro, a gente sempre vai ver esse captador feito de fibra de carbono. Isso é uma coisa que está na moda hoje na indústria. E ele, além de funcional, ele é muito bonito. Mas aqui a gente tem, na verdade, uma exceção na linha da Eventry, porque a Eventry, ela é conhecida pelos seus componentes que são fabricados 100% em fibra de carbono. Então vamos dar uma olhada num outro intake da Eventry para um outro carro que leva essa questão de formas para um outro nível muito mais extremo. Então só recapitulando o que eu falei até agora no vídeo. Esse daqui é um intake do Mini Cooper. É um carro que tem um motor 2 litros, turbinados, que se a gente reprogramar, esse carro entrega por volta dos seus 300 cavalos. Esse filtro tem um formato específico, essa aqui é a caixa do filtro, aqui dentro a gente tem esse filtro aqui. E todas as formas desse intake foram reprojetadas para aproveitar o espaço que tem dentro do cofre do motor. e elas foram projetadas com a função específica de ter o melhor desempenho, a melhor eficiência possível para a passagem do gás, do ar, do fluxo de ar na entrada do motor. Eles chegaram a isso projetando com essa forma, com essa forma que tem um formato de, na indústria conhecido como um Venturi, que dá um nome ao intake. Ok? Então o Mini Cooper 2 litros por volta de 300 cavalos. Outra coisa que eu disse é que a Eventuri é conhecida pela fabricação de peças em fibra de carbono. E essa daqui é uma exceção na linha deles, o intake é feito de plástico. Isso só tem no Mini Cooper. Ok? Aqui do meu lado eu tenho um outro intake, é o intake do Audi RS3. A Eventuri também fabrica intakes para outros fabricantes, para outros motores. E o Audi RS3, ele hoje é vendido num carro de 400 cavalos originais, num motor 2.5 litros, com uma turbina. Se a gente reprogramar esse carro, ele vai chegar aos seus 500 cavalos. Mas, esse carro também é um carro muito modificado, muito preparado aí fora, e a gente tem opções de turbinas maiores, que vão elevar o potencial desse motor. Se a gente fizer também as outras modificações necessárias, a gente chega aí a mil cavalos. Então, o que você precisa saber é que a massa de ar, a quantidade de ar que um motor de 300 cavalos admite, é menor do que a quantidade de ar que um motor de mil cavalos vai admitir. Mil cavalos admite muito mais ar. Então, nesse caso, a gente é obrigado a redimensionar, a mudar as formas do intake para que ele seja eficiente nesse formato de mil cavalos. E é o que eu tenho aqui dentro dessa caixa. Então, vamos dar uma olhada nas peças que compõem o intake Eventuri do Audi RS3. Vamos lá. Então, vamos começar a desmembrar as peças que compõem o intake do RS3. Esse intake foi projetado para esses carros que podem produzir até mil cavalos. Então, aqui eu tenho um dos tubos. Ok. Então, algumas coisas que a gente já começa a perceber aqui no RS3. Primeiro, dimensionamento das peças. Esse tubo aqui é por volta de 4 polegadas. É um volume muito maior que a gente tem aqui na parte de intake. Outra coisa que a gente vê é que a peça é feita em 100% de fibra de carbono com um verniz bem grosso. Uma peça muito bela, muito bonita, mas ela é funcional também. Então, esse é o tubo que leva, que está conectado aqui, a turbina está mais ou menos nessa extremidade do tubo e na outra extremidade a gente teria a caixa do filtro de ar. Já vou mostrar ela. Então, vamos para a próxima peça desse intake. Aqui, eu tenho o captador de ar. Então, aquela peça que fica entre a grelha do carro e a caixa de ar, a peça frontal que faz aquela captação de ar mais frio. Bom, o RS3 ele não possui nenhum recorte no capô do carro, então a gente não tem como aproveitar nada ali. Mas o que eles fazem? Eles ainda projetam essa peça diferente da peça original. Essa daqui então fica sendo o captador de ar frontal do RS3. O que a Eventry faz nessa peça além dela ser de fibra de carbono, eles botaram até o logo aqui da Eventry aqui dentro da peça. O que a gente percebe é que a Eventry aproveita ainda, o capô do carro fica mais ou menos nessa posição e o captador original do carro ele é selado, ele vai junto da grade. o que eles fizeram aqui, eles aumentaram, então eles fizeram esse degrau aqui para aproveitar a passagem de ar que existe entre o para-choque do carro e o capô. Então aquela frestinha que fica ali na frente do carro, esse captador agora começa a aproveitar essa pressão de ar que aparece ali na frente do carro. Ela é parecida com a do Mini, certo? Mas tem um diâmetro muito maior. Se a gente perceber aqui a conexão com a caixa de ar onde tem o filtro, a gente percebe que se eu comparar com o do Mini, a gente espera um diâmetro muito maior. Então vamos dar uma olhada na caixa que fica aqui na conexão com o captador de ar. Aqui a gente tem a caixa do filtro de ar da Eventry para o RS3. Essa daqui é a maior caixa que eles projetaram até hoje. Lembrando que a gente está lidando com uma massa de ar de um carro que produz mil cavalos. É muito ar. Então a gente não pode ter restrição para que essa massa consiga ser admitida pelo motor. E está aqui a pequena caixa do filtro de ar da Eventry para o Audi RS3. Também feito em fibra de carbono. Ela também segue aquele design do Venture de uma caixa com o diâmetro reduzido progressivamente. Vou botar o do Mini para a gente comparar os dois lado a lado. Parte dessa caixa também a gente tem um suporte. Esses suportes são todos cortados a laser e aqui dentro nós temos o maior filtro de ar que a Eventry já fez até hoje. Esse é do Audi RS3. Isso porque o espaço que a gente tem aqui no cofre do motor é grande o suficiente para a gente projetar um intake com essas dimensões. Então a gente lado a lado percebe as diferenças de projeto são projetos com potenciais diferentes mas está aqui. Então a grande estrela do intake da Audi RS3 está aqui é essa caixa com o filtro integrado. Ele segue a mesma filosofia de design e de função desse filtro aqui do Mini Cooper mas com dimensões mais adequadas para mil cavalos. os intakes da Eventry eles não são só para o Mini Cooper S com motor 2.0 B48 ou o motor do RS3. A Eventry fabrica intakes para várias marcas para vários fabricantes para Audi BMW Mini Lamborghini Jaguar Mercedes Volkswagen entre outros fabricantes. Essa linha ela cresce cada vez mais e também acompanha vários dos modelos novos que estão sendo lançados aí. São vários intakes todos feitos com fibra de carbono a exceção está só no Mini Cooper que nesse modelo é de plástico existe também um modelo 100% em fibra de carbono aqui desse intake e o que a gente vai fazer a partir de agora aqui no canal é fazer a análise a gente vai botar a prova a gente vai botar esses carros no dinamômetro nós vamos fazer um comparativo entre o filtro original a caixa o intake original comparado com o Eventry o que você vai acompanhar agora aqui no nosso canal vão ser diversos testes com diversos carros com parte da linha da Eventry conforme a gente tem a chance de fazer esses testes comparando o filtro original com o intake da Eventry a gente já vai soltar em sequência esse vídeo um teste feito com esse intake aqui são vários modelos para vários carros com vários motores e se você quiser saber mais de toda a linha da Eventry se tem Eventry para o seu carro você acessa o link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo lá você vai ter uma lista para os carros com os motores que a Eventry oferece intakes como esses daqui como por exemplo do Mini Cooper ou do RS3 e lá também você confere uma lista de revendedores onde você encontra os intakes da Eventry para a venda aqui no Brasil então clica agora lá confere se o seu carro a Eventry já oferece algum tipo de intake e também o site dos revendedores então não deixa de acompanhar os testes que a gente vai soltar ainda aí no canal então se você não é inscrito ainda aproveita o momento se inscreva já ativa as notificações para você não perder os testes desses intakes e já deixa o like se você depois de ter visto esse vídeo aprendeu alguma coisa nova esse like vai ajudar muito a gente continuar a produzir esse tipo de conteúdo de graça para você esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e essa aqui é a Avangard a a a Amém.